A Banca IBFC divulgou o resultado do concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. As provas foram aplicadas em abril. Professor, qual foi a nota de corte deste concurso? É o giro nos concursos? A Banca IBFC divulgou o resultado da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Olá, concurseiro. Olá, concurseira. Você já pode acessar o site da Banca IBFC e conferir o seu desempenho neste concurso. Destacando que havia uma grande expectativa, já estava no cronograma a divulgação para esta sexta-feira, 5 de maio de 2023. Desde que saiu o resultado, você que se inscreveu para cotas, a maior nota foi 77 pontos, a menor nota 65 pontos. Já para ampla concorrência, a maior nota 78, a menor nota para ampla concorrência 77. São ofertadas 1.158 vagas, sendo 1.128 para soldado e 30 vagas para músicos. A exigência, nível superior. Destacando que, conforme o edital, a prova objetiva foi avaliada na escala de 0 a 80 pontos. Daí, a primeira colocação teve até um empate, né? Na primeira colocação para ampla concorrência. Vamos aqui, olha, conferir com vocês na ampla concorrência. A maior nota 78, parabéns, Guerreiro Alisson, Leonardo Alves dos Santos, primeiro colocado. Já Amanda Carvalho Feitosa, com a primeira colocação também nesse empate. Olha, 10 em português, 10 em português, 10 em lógica, 10 em lógica. A maior nota máxima informática para os dois. Direito Constitucional, 9 pontos para Alisson, 10 pontos para Amanda. A parte de Penal Militar, 10 pontos para Alisson, 9 pontos para Amanda. Aí vem Penal, né? 9 a 10, foi uma disputa muito boa. Então, parabéns a todos vocês que ficaram habilitados. Lembrando que são 1.128 vagas para ampla concorrência. Daí você vai até a sua nota, até a colocação, né? O dobro, de acordo com ele, está o dobro. Então, aqui chegando ao dobro, aí você vai perceber aqui que ao chegar na nota 67, vou colocar aqui, né? A nota 67, a nota do corte, né? Deste concurso. Então, aqui, olha, 66 está aqui. Então, aqui, olha, 66, 2 mil vagas. Pegando aqui a ampla concorrência, viu, pessoal? Estou aqui com a ampla concorrência. Deixa eu ver aqui, né? Se aqui a ampla concorrência, né? 67. Sim, perdão, pessoal. Só destacando que eu coloquei esse 1.128 contando com as cotas. Então, só corrigindo, perdão. Eu misturei aqui, né? Eu somei já cotas com ampla concorrência. Mas ampla concorrência são 902 vagas. Para negros, 226 vagas. Então, de acordo com ele e tal, para o TAF, serão convocados até duas vezes mais. Aí você vai multiplicar 902 vezes 2, dá 1.804. 1.804. Então, olha, 1.804. Vamos aqui, olha, subindo mais um pouquinho. 1.804. Ah, professor, se o último ficar com a mesma nota? Aí entra. Daí, olha, o último aqui, olha, 1.000 já passou. Ah, professor, já passou bastante. Ok, mas aí como teve empate, aí o pessoal vai, o pessoal entra. Então, aqui, olha, entrou até aqui. Nós temos a posição 1.893. Renata Paula da Silva Rodrigues, ampla concorrência. Então, foram e serão convocados 1.893 para o TAF. No caso, habilitados e convocados. Porque aí você pode contestar. De acordo com a programação do concurso, o resultado divulgado hoje, dia 5, o resultado da prova preliminar. Destacando que o resultado definitivo está programado para o dia 15 de maio. 15 de maio. Já a convocação para o exame de habilitação musical, também no dia 15 de maio. Para o TAF, dia 15 de maio. Então, este é o resultado preliminar. Você pode pedir vista na folha de respostas da prova objetiva até o dia 9 de maio. O resultado definitivo da prova objetiva, dia 15. E neste mesmo dia, sai a convocação para o TAF. Então, mais uma vez, reforçando, ampla concorrência. 902 vagas. Aí, de acordo com o edital, até duas vezes mais. Você multiplica 902 vezes 2. Aí, você dá 1.804. Mas aí, se tiver último com impacto, vai até fechar. Então, a nota de cotas ficou em 67. E a ampla concorrência. Já para cotas, a maior nota foi 77. Parabéns, Manuel Alves, que teve um impacto também com o Matheus Nascimento Bezerra. Parabéns. Aí, você vai multiplicar aqui. Olha, pegando o edital, 226. Você multiplica 226 por 2, 452. Então, a nota de corte para negros foi até a nota 65, a menor nota. Então, agora é aguardar. Dia 15 tem convocação. E eu quero parabenizar a todos vocês que foram habilitados, que fizeram uma boa prova. Ah, professor, não fiz. É uma boa prova. Continue estudando. Continue, porque outras oportunidades vão surgir. É persistir. Continuar com disciplina, que a sua hora vai chegar. E você, que está já entre as vagas, é treinar, né? Treinar para o TAF. De acordo com a programação, dia 15 sai a convocação do TAF e o exame, o exame de condicionamento físico deve ocorrer conforme a programação, né? Esse exame deve ocorrer entre os dias 22 de maio e... entre 22 de maio e 31 de maio. Então, resultado definitivo, a convocação sai no dia 15 e já na semana seguinte já tem o TAF. Por isso, já fique treinando. Neobérico, parabéns, Albérico, também, que está entre os convocados. E parabenizar você que estudou pela plataforma, estou preparado, pelo carga máxima, estudou pelo curso. Muitos aprovados, parabéns, sucesso, equipe, estou preparado, fica muito feliz pela sua conquista. E a cobertura continua, viu? Porque eu quero estar lá no curso de informação, aquela festa ali, né? Aquela colação, aquela cerimônia e você se tornou um policial militar no Rio Grande do Norte. Concurso disciplinado, será aprovado o concurso. Aliás, já foi aprovado, né? Agora vai ser aprovado. Foi aprovado na prova objetiva, foi habilitado e agora vem o TAF. Você vai conseguir. Até mais, pessoal! Tchau!